A inscrição para quem teve isenção, mas não compareceu às provas em 2020, começou nesta terça-feira, dia 14, e termina em 26 de setembro. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, divulgou nesta segunda-feira, dia 13, as datas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, 2021, para os inscritos que tiveram isenção em 2020, mas não compareceram nos dias das provas. Esses participantes poderão se inscrever a partir das 10 horas, horário de Brasília, de terça-feira, dia 14, na página do participante, e terão assegurada a isenção da taxa de inscrição. O prazo se encerra às 23 horas e 59 minutos do dia 26 de setembro. A reabertura foi determinada pelo Supremo Tribunal Federal e pôde garantir inscrição para quase 3 milhões de estudantes que conseguiram a gratuidade na taxa do ano passado, mas não compareceram às provas, por medo da Covid-19. Esses inscritos realizarão o exame em 9 e 18 de janeiro de 2022, juntamente com a edição do Enem para adultos privados de liberdade e jovens sob medida sócio-educativa, que inclua privação de liberdade, o Enem PPL. Para os demais participantes do exame que já tiveram a inscrição confirmada, a aplicação das provas será mantida nos dias 21 e 28 de novembro de 2021. De acordo com o Inep, a decisão de definir novas datas de aplicação das provas para os isentos ausentes na edição 2020 foi tomada para garantir o direito dos participantes de utilizarem o resultado do exame para o acesso à educação superior por meio do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, do Programa Universidade para Todos, o Prouni e do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, programas do Ministério da Educação, o MEC. Inep, a decisão de definir novos It interpretação as provas para os isentos ausentes das provas para os isentos do enerxístico. O FIES, programas do F Edwards D